Salve galera do Paixão Libertadores, Paixão Libertadores.com, pessoal que também está navegando aí no Facebook, Paixão Futebol no Face, os populares suados do Pop Bola. Os populares suados, né? Faz saudade dele, sabe? Faz saudade. Vamos começar então falando do Cristiano Ronaldo, que tomou banho depois do jogo, banho gelado, hein? Que surpresa. Mas por que? Eu não entendi pra você que surpresa. Surpresa porque na Europa é um frio do cacete. Você não toma banho? Você não toma banho? Gelado não, irmão. Não toma banho gelado, tá maluco. É comum isso na Europa, sabia? Que na Europa não se toma banho todo dia. Comum ser porco, né? Não, não é ser porco, é muito frio lá. É, porra. Tu vai abrir lá. Já foi na praia na Europa? Não, não conheço a Europa. Então, eu já fui. Eu sou um cara viajado. Tu bota o pé dentro da água lá, parece que tu tá botando o pé dentro daquela cumbuca de gelo, no congelador. A questão não é que ele não tomou banho. Ele tomou banho, tomou banho gelado. Essa é a notícia. Então, é... Peraí, pôr. Cumbuca de gelo, ninguém fala mais. Olha o que ele tá entregando aí, velho. Cumbuca de gelo. Cumbuca de gelo. O que é o nome daquele negócio? O nome daquele negócio? Ah, porra. É forma de gelo, pô. É forma de gelo. Cumbuca. Não é bom, pô. Alguém fala comumbuca de gelo. Cumbuca. Que empolga só. Falar em gelo, boa tarde. Vocês vão sempre aqui, irmão. Vocês vão pedir alguma coisa? Você é a primeira vez sua aqui. É verdade. Vocês querem pedir alguma coisa? Eu quero pra comer... Pode ser tanto faz. Dois palitinhos. Dois palitos limpos? Limpinhos, tá? Aham. Tá bom. Água, rodelinha de limão. Água com rodela de limão. O senhor, barbeador, né? Não, o refri de gelo sem gelo, sem limão e diet. Refrir sem gelo, sem limão e diet. Sem gás, né? Diet. Tá bom. Vocês viram o luxo? Parece que ele luxou o dedo ontem na perna. É verdade. Ele deu uma borrada lá com o... O Palmeiras venceu o Cruzeiro pela Copa do Brasil. O Dudu dá um tranco nele. É, rapaz. Ele luxou o Bindinho, né, rapaz? Que coisa horrível, né? O Luxemburgo tá numa fase, rapaz, Luxemburgo. Tomou uma bela pernada, né? Engraçado, já é mais uma, né? Teve uma que ele caiu, não teve lá. Ele foi jogar não sei aonde aí lá fora, mas na Argentina, sei lá o quê. Que ele tomou um tombo lá, acho que foi na briga e tal. Agora ele tomou de uma borrada. Deve ter que arrebentar aquele perno, o mito dele também, né? Ele vem caindo, ultimamente ele vem caindo muito, né? Caiu no Flamengo, caiu. Só cai ele, né? Só cai. Mas ele é bom, ele dá pernada, né? É verdade. Ele é de muita pernada, né? Desculpa interromper de novo, mas olha, o palito limpo não tem, tá em falta. Mas é, e o limão não tem, o rodelado de limão. O senhor ainda insiste no barbeador. Não, não. Tá legal? Tem laranja? Laranja tem, você gosta? Gosto. Não dá um saco pra você chupar. Olha aqui. Tem um vidrinho de colina, então. E o Cristóvão? Ih, Cristóvão! O Vasco venceu o Flamengo e o Cristóvão rodou, né? Mas o técnico do Mengão, 18 jogos, 8 vitórias e 9 derrotas. É muito ruim, né, cara? Cristóvão Burrotes, né? O Flamengo foi a maioria de Cristóvão Burrotes. Já deu, já deu pro Cristóvão. É, não dá, né? Muito ruim, cara. Ele faz muita besteira, rapaz. Dia tirou o lateral esquerdo, botou o meio de campo. Faz muita besteira, pessoal. Ele não dá certo em lugar nenhum, pessoal. Quem será o novo técnico do Flamengo, hein? Tem algumas especulações aí. Joel Santana, Renato Gaúcho. Tem um negócio do Cabeleira também. O Valde Oliveira. O Valde Oliveira também. Vai trocar sete por meio, Arthur. Agora, sabe o que circula lá em São Januário? Que agora... É barata. Não, não, não. Não, tem um ônibus ali, circula. Desde ontem. 473, é o circular ali em São Januário. Depois da cacetada que o Vasco... Mais uma, a terceira, assim, da cacetada que o Vasco deu no Flamengo. Estava dizendo o seguinte, o Eurico Miranda, como é um cara poderoso, ele vai lá na federação, ele vai mudar a tabela do Brasileirão. É a salvação para o Vasco não cair para a segunda divisão. Vão ter 19 jogos no segundo turno, quanto o Flamengo. Aí o Vasco, o Vasco, o Vasco, o Flamengo, o Flamengo. O tempo foi essa. Então, escalou os hábitos do Campeonato Carioca. Mais um destaque aqui no Paixão Libertadores.com. Você pode seguir a gente também no Twitter, que é o Pop Bola Oficial. É o Tebis, né, que foi surpreendido por uma fã, invadiu o gramado após o jogo. Nossa, a fã que deve ter surpreendido. A feiura dele. Ele é muito feio. Mas ele o quê? Beijou a mulher pelo amor de Deus. Não, não, a camiseta dele. Ah, melhor assim. Se beijasse a mulher, eu acho que era internada. Sim, com certeza. O que é queimadura. É queimadura, né. É queimadura, né. Ele é feio demais, né, cara? O Cademos é feio também. O Cademos é bem feinho. Mas o Tebis é mais feio que ele. Ele é feio. Não, nós somos bem apessoados. Bom, você acesse aí paixãolibertadores.com, confira todos os destaques. Pop Bola toda terça e quinta-feira. Você curta o vídeo, compartilha e comente aí. Valeu, aquele abraço. Cadê o garçom? Não tem nada até agora, né. Ô, garçom. Pediu um vidê de colheiro. Por que colheiro? O garçom, você quer dar um olho aqui. Ó, vamos ver.